Muitas vezes quando eu vou explicar o que é o Brainspotting, eu acabo me remetendo muito à minha história profissional. No Brainspotting eu encontrei uma forma costurada de colocar tudo aquilo que cada passo da minha história profissional e da minha formação foi se solidificando. Então eu comecei lá na minha graduação na Federal de São Carlos estudando muito behaviorismo com um olhar muito científico da psicologia, com esse olhar da experimentação. E essa ideia da experimentação sempre foi base para o meu trabalho clínico, que se iniciou com a comportamental, mas que por mais que eu tenha saltado para outras metodologias e outras abordagens, aquela ideia de experimentar, de testar a hipótese, aquele olhar experimental, ele sempre fez parte da minha formação e isso é uma coisa muito forte dentro do Brainspotting. Assim como quando eu fui para o psicodrama, a abertura da criatividade, a questão relacional, a sintonia na relação terapeuta-cliente, também foi uma coisa que se solidificou muito ali e que foi se costurar com o Brainspotting de uma forma muito intensa. No link abaixo você pode ver a continuidade da entrevista.